Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio foi registrado ainda na tarde de ontem, vitimou fatalmente um jovem de 20 anos de idade em Luiz Correia. Segundo a polícia militar, a vítima não usava capacete no momento da colisão. Um jovem de 20 anos identificado como Anderson Henrique Xavier morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na tarde dessa terça-feira no município de Luiz Correia. Em trecho da PI 116, próximo à Praia de Atalaia. De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, o jovem conduzia sua motocicleta no momento em que teria invadido a preferencial de um outro carro que vinha na direção contrária. Foi neste momento em que o jovem foi arremessado do veículo que estava conduzindo. Ele, segundo os relatos dos policiais, não usava capacete no momento do acidente e teve morte instantânea. A vítima já sem sinal de vida, né? Já constatado pela gente que já tem um bom conhecimento na área e já nessa vida a gente já trabalha. E o senhor foi apreendido, detido pela gente até que a perícia chegasse. Depois de um levantamento minucioso realizado pela Força-Tarefa, a gente constatou que a vítima fatal andava nessa moto, mas ela tem restrição de roubo no sistema Renavan, sistema nacional. E daí então foi tomada todas as providências cabíveis. O condutor não se evadiu, o condutor ficou no local. Logo que cheguei, a gente conversou com ele. O mesmo foi aprendido, né? Digamos assim, ainda é tido para até que se terminasse todas as averiguações de todas as instituições envolvidas neste fato, nesta ocorrência.